Estamos aqui no Saco Momento, boa tarde a todos os telespectadores, hoje dia 6, sábado, 6 de setembro de 2021, estamos agora indo para o Saco Ramalho, versão de serviço de segurança, e lá, e lá, no Vá do Mou, estou indo agora, viu, estou indo na cidade, já estou aqui no Saco Ramalho, para ir ao Vá do Mou, o Poço da Teixeira, para o Saco Ramalho, maravilha, ala boa, valeu patrão, já chegamos aqui no sítio Saco do Ramalho, já estamos aqui nesse exato momento, é onde vai acontecer o evento, aqui nesse espaço maravilhoso, né, e estamos aqui com segurança, né, graças a Deus, chegamos em paz, valeu, uma ótima tarde maravilhosa de sábado, dia 6 de setembro de 2021, beijão do repórter Antônio Benjamin, e... Música 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 Música